A inauguração foi nesse fim de semana. Duas salas que ficam na sede da União dos Presidentes de Bairros, a Unambataí, serão destinadas para a Unipas e para o Copeja. A Unipas é a união dos pastores e capelãs e já existe em 22 países. É levar um trabalho de assistência psico-bíblica, assistência social e também nós prestamos um serviço a todas as comunidades em épocas como catástrofes, acidentes que acontecem sempre de enchente e terremoto. A Unipas está sempre presente nessas atividades. Já tem dois anos que existe aqui em Jatai, né? Que ações já foram feitas aqui? Nós já estamos aqui em Jatai há mais de dois anos. Nós fechamos o ano de 2016, fizemos um trabalho de assistência na creche onde foi distribuído cesta de alimentos, brinquedos, proporcionamos uma festa para as crianças carentes e organizamos o curso de credenciamento a capelãs aqui na região. Como que eram as reuniões de vocês antes de ter uma sede própria? Antes das nossas reuniões elas aconteciam nos prédios das igrejas que eram cedidos. E isso acabava que acarretava alguns transtornos para a gente, para se locomover. E é sempre que tinha um espaço para a gente. Hoje nós já estamos aqui e agora nosso endereço agora para as nossas reuniões estará acontecendo sempre aqui nesse prédio. Como que vai ser agora com essa sede própria? Nós estaremos abertos diariamente aqui, atendendo as pessoas, tanto as pessoas que queiram conhecer a Unipos como aqueles que necessitarem. A gente estará também recebendo as doações aqui, as pessoas que doam roupas, alimentos, a gente estará recolhendo aqui para daqui ser um centro de distribuições a todas as comunidades aqui de Jatai. O Conselho dos Pastores de Jatai, Copeja, tem como objetivo interagir os pastores da cidade e desenvolver trabalhos sociais. Nosso objetivo é trabalhar com a unidade dos pastores, atender os pastores nas suas necessidades também. O conselho tem várias finalidades, mas a principal delas é a comunhão e a integração dos pastores da cidade. E também temos como finalidade fazermos trabalhos sociais na cidade, estamos elaborando alguns projetos sociais. O conselho também é responsável por um evento na cidade que é a Marcha para Jesus e estamos aqui hoje com muita alegria recebendo os pastores aqui na nossa sede. Já existe há quanto tempo aqui em Jatai? O Conselho de Pastores existe desde 1983. E ele esteve ativo por vários anos e em seguida ficou um período desativado, sem funcionar, mas em 2002 nós reativamos o conselho, nós levantamos novamente o trabalho e estamos juntos desde 2002 nesse trabalho. Antes vocês tinham uma sede própria? Como é que era? Não, o conselho nunca teve uma sede própria, nós temos esse sonho. Hoje estamos aqui numa sede provisória, fazendo essa parceria, que queremos ser muito útil para a sociedade, mas breve nós queremos uma sede própria também. Esse é o nosso sonho, nossa luta, é conseguirmos também uma sede que seja oficial para o Conselho de Pastores. Mas hoje essa sala que vocês vão ter aqui, não, não, está aí. Vai melhorar o trabalho de vocês? Ah, com certeza, já melhorou aqui. Agora nós podemos receber os pastores, atender a comunidade. Nós temos uma sala de reunião aqui muito importante, onde nós vamos estar realizando nossos cafés da manhã, que o conselho realiza todo mês, reuniões administrativas da diretoria. E a nossa sala, o nosso escritório, que ficou muito bom. Nós queremos, inclusive, agradecer o seu Levi, agradecer a Deus. E com certeza essas dependências aqui têm nos auxiliado nos nossos trabalhos. As duas salas foram disponibilizadas para as instituições para que haja uma divisão de gastos da Unabataí. As dificuldades financeiras foram o que nos levou a iniciar esse pensamento. Nós assumimos a Unabataí, ela era um momento difícil, uma nova administração, um começo de governo novo, e nós não tivemos muita alternativa, porque o prefeito começando, ele sempre nos ajudou, e nós, sabendo da dificuldade que ele teria, nós, então, convidamos a Unipas e a Associação de Pastores, convidamos entre aspas, porque já havia esse pensamento do passado. Aceitamos essa sugestão e esses afins cedemos a algumas salas para que eles nos ajudassem nas despesas. E isso aí, nós vamos ter a energia, a água, o telefone, a internet, custeada por eles. Quer dizer, a unir o agradável com o útil, né? Para que nós possamos manter a entidade, porque não é fácil você ter que manter essa despesa sem recursos, é praticamente impossível. Então, é uma nova etapa, eu estou muito feliz, porque eu acho que nós nascemos com a ideia que vai dar certo, já está dando certo. De acordo com o vereador Gil Denício Santos, as duas instituições são importantes para a Jatai, devido ao trabalho comunitário e espiritual que desenvolvem a nossa cidade. É um momento ímpar, nós entendemos que o Conselho de Pastores de Jatai, bem como a Unipas, que cuida da capelania da nossa cidade, são entidades muito importantes. Nós sabemos que vivemos um momento muito difícil, onde o trabalho comunitário, o trabalho que visa apoiar a sociedade em problemas materiais, problemas espirituais, sociais, é necessário cada dia mais. E o Conselho de Pastores faz um trabalho que coordena as igrejas evangélicas, inclusive na questão social. Nós temos a Unipas também, que faz um trabalho importante no que diz respeito à capelania, que diz respeito a um trabalho junto aos hospitais, ao presídio, às escolas, às funerárias, enfim, aos eventos sociais da nossa cidade. Então, eu entendo que, a partir de agora, essas entidades terão a sua sede própria, terão melhores condições de atender a população, a cidade toda, e quem vai ganhar com isso é a população. Então, eu entendo que esse momento, essa inauguração, ela vai trazer uma estrutura melhor, uma condição melhor de prestar um serviço melhor para a nossa cidade. De forma que eu entendo que o Conselho de Pastores está de parabéns, a Unipas, que cuida da capelania, de visitas aos hospitais, creches, também está de parabéns por essa iniciativa, e quem ganha com isso é a população de Jatai. Como vereador, eu só tenho a enaltecer o trabalho dessas duas entidades, que fazem um trabalho voluntário, com interesse voltado exclusivamente ao interesse social das pessoas da nossa cidade.